Olá, tudo bem? Estou brotei aqui do nada, estou fazendo um vídeo aqui, faz tempo que a gente não faz os vídeos, dessa vez estamos fazendo um vídeo de jogo novo, jogo diferente, e o nome dele é Among Us, logicamente. Um jogo bem famoso, vamos começar, vamos jogar nesse mesmo, aqui no classicão. Eu já joguei há bastante tempo esse jogo, vamos entrar em qualquer sala aqui. Ah, está cheio, está cheio, entrei em outra, consegui entrar. Entramos, vamos trocar de roupinha, 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 pode ser isso aqui. Vamos ser chique, nosso objetivo é ser chique. O amigo, o nosso filho, o nome dele é Carlinhos, Carlinhos o nome dele, vai começar a partida, e eu tirei meu bico sem querer, perdão a todos. Vai começar com 10 pessoas, ótimo. São 3 impostores, que eu resolvi botar, porque a gente tem chance de ser impostor mais vezes, no caso a gente só é tripulante. Vamos iniciar aqui, já vamos fazer meteoro aqui, que está todo mundo junto praticamente. O roxo já sabe que eu sou inocente. Ciano viu também, Rosa viu também. Olha, um monte de gente já viu que eu sou gente é inocente, e o negócio está acabando, mas a gente tem que terminar... 9, 8, 4, 1... Eita, digitei errado. 9, 8, 4... 8, 1... Pronto, terminei aqui. Boa. Meu Deus, cara, tem muita testa. O branco morreu. Sarah morreu. Quem, 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 quem? Ah, gente, as pessoas... Quem, quem? Ó, o primeiro é suspeito, porque... Primeiro que fala quem já é suspeito já. Eu estou com sono. Primeiro que fala quem já é suspeito já, porque... Eu não sei, gente, eu só fiquei... Eu só porque me irrito, as pessoas que falam quem. E a Sarah saiu do jogo, está brava ela. Quem, onde, gente? Seu corpo, mas não vi quem foi. Não! Esse é o intuito do impostor matar e não ver. Meu Deus. Onde é que foi, minha filha? Eu não fiz alguém sonho, pô. Nossa, que roiva, velho. Aí, começaram ficando bem, todo mundo botando um belo de um skip. Esse jogo vai ser legal, então. Ninguém está voltando precipitadamente. Estou falando coisas erradas. Palavras erradas. Então, vamos, então, seguir a nossa... Nossa embusca, nossa busca aqui. Fazer esse download, em que a minha chance de morrer é grande. Porque esse lugar é o mais isolado de todos. E a gente jogou entrar na sua bolsa e me matar é grande pra um caramba. Então, vamos fazer rápido as coisas aqui. Ai, meu Deus. Seguindo, passou por mim. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vaza, 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 vaza. Boa, tamo vi... Tá. Teve um lag ali e alguém spawnou em algum lugar do nada. Mas é lag, galera. É lag, é lag, é lag, é lag. Fazendo tasks. Oxigênio. Já faz oxigênio. Oito, três, nove, três, cinco. Fija um lado. Volta fazer do outro. O outro eu não vou nem me responsabilizar. Aê, fizeram. Ô, esse ciano, velho. Mas esse ciano é suspeito. Esse ciano é suspeito. E o vermelho apertou o botão. O vermelho apertou o botão. Apertou... Quer ver quem que ele causou? Quem que ele causou? Acho que o verde é suspeito. Eu acho que o ciano... O ciano... É suspeito. Porque o ciano... O ciano... Fingiu... Fazer tasks... Eu acho que é o ciano, velho. Eu acho que é o ciano. Ok. Tá. O ciano falou que tem lixo pra fazer. Então vamos seguir o ciano, então. Naruto, o zú, saiu do jogo. Vamos ver o ciano, então. Cadê o ciano? Ó, o nube vai fazer primeiro. Nube é inocente. Meu! Então a gente já sabe quem é. Peraí. Foi o preto, o azul escuro e o ciano. 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 Eu fiz merda. Não, peraí. Preto, o azul escuro e o ciano. Eu. Só sobrou quatro pessoas. Eu vou escuro. Vermelho. É verde. Quer dizer, esquece. Verde, claro. Verde, claro. Certeza, gente. É o verde, claro. E é o laranja e o rosto também. Porque o vermelho apertou o botão pra acusar alguém. Ou seja, ele não tem medo. Então, são esses mesmo, cara. Só pode. Só pode ser. Só pode. O laranja voltou nele. Gente, a gente já matou. Matou a pau, velho. Só naquela ida de lixo, matamos. Ele era. É lógico. Agora o laranja e roxo. Gente, só tem um. Eita, daí me quebra. Ó, pode ser. A cafeteria foi fechada. Pode ser só ou o laranja ou o roxo. É o laranja, gente. É o laranja. É o laranja. Porque ele. O laranja porque ele. O único que não votou no amarelo foi o laranja. Então é o laranja. Gente, é o laranja, é o laranja, é o laranja. Fica longe do laranja. Vai me matar. Tá. Sabemos quem são os impostores. Só que eu acho que... Vamos ver se eu consigo apertar o botão duas vezes. Se eu conseguir, ó. Deixa eu ver a vez. Ah, eu consigo. Laranja. Único. Que não votou. O verde claro. Gente, é o laranja, gente. É o laranja. Se não for o laranja, eu sou... Não, velho. É o laranja. É o laranja. É o laranja. Cara, eu tô falando pra você. É o laranja. Vai, vai. Eu sou um gênio. Não, agora eu quero ver o que eles vão falar de mim. Porque eu sou um gênio. Eu sou um gênio. Vamos jogar mais uma partida até? Eu sou um gênio. Um gênio. Eu fui banido. Ah, eu fui banido. Certeza que foi o laranjinho que era o dono da sala. Ai, meu Deus. Eu só vou entrar em outro. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, hein, laranja? Meu Deus do céu. Opa, deixaram privada a sala. Meu Deus, cara. Eu sou um gênio da matemática brasileira. Vai, bora jogar outro. Bora jogar outro. Bora jogar outro. Bora jogar outro. Entra logo e começa logo. Começa. Começa aqui. Esse vídeo tem que ter 10 minutos. Eu não quero que passe nisso. Ah, a gente é meio e meio a fazer vídeo de volta. Só fazendo esse negócio. Olha, se... Se esse negócio dá vídeo, de Among Us, eu vou fazer mais, hein. Vou começar. Vamos, vamos. Seja impostor, seja impostor, seja impostor. Ah! Quando eu não... Uma partida antes de eu começar a gravar, eu fui impostor, tá vendo? Quando a gente começa a gravar, a gente não é. A gente tem... É, a gente tem esses negócios aí. Tá. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Vamos começar só, tipo, fazendo todas as tasks e a luz acabou. Ótimo, ótimo. Você, tipo, maravilhoso. A Xenji Game Matar aqui é muito grande, velho. A Xenji Game Matar aqui é muito grande. Muito grande, muito grande. Eu odeio essa... Ah! Azul escuro. É o... Ah! Meu Deus. Corre, o azul escuro. Galera, o azul escuro tá me seguindo. Ah! É o ciano! Ciano. Tava na frente do corpo. Do corpo. E nem reportou. Nem... Eu acho que vou escrever errado. Reportou. Meu Deus. E... E o azul escuro. Estava... Me seguindo. Ele é suspeito também. Suspeito. Também. Redicências. Beleza. Ciano. É o ciano, velho. Se não for o ciano... Ele foi burro, velho. Ele foi burro. Ele fez scan? Voltaram no vermelho. Falaram que você não fez scan? Você não fez scan? É que eu não vi. Era... Ah! Ele tá sem nome. Então, meu... Deu uma bugada aqui na minha vida. Tá. Vamos lá. Azul escuro. Azul escuro é suspeito. Oxe. Meio esse preto e os escuros são muito suspeitos, velho. Porque... Aqui, ó. Aqui, ó. Ciano, 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 ciano. Ciano, aqui, ó. Ciano. Lixo. Em vez de fazer lixo, Ciano. Ciano, ciano, ciano. Ciano, aqui, ó. Lixo, lixo, lixo. 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 Lixo, galera. Aqui, ó. Tá esperando alguém. Marrom aqui, ó. Lixo, lixo. Lixo, meu Deus. Ninguém quer. Ninguém quer. Tá. Eu vou mandar no chat aqui que eu... Que eu tenho lixo. Tenho lixo. Tenho lixo. Me sigam. Tá. O cara acusou o rosa. Então, vamos botar no rosa, né? Sou eu e o verde. Ah, velho. Estragou a brincadeira. Estragou o jogo. Que que é o rosa? Ele não tem nome, esse cara. Bota nesse rosa, velho. Era o impostor. Gente, não vamos nem apertar o botão. Gente, por favor. Tenha um bom senso. Não apertem o botão. Oh, meu Deus. Me mata, Raiz. Me mata. Você merece. Quer dizer. É, você merece matar. Acho que a Raiz vai apertar o botão, tadinha, velho. Ela... Não, velho. Fiquei com dó, velho. Fiquei com dó daí. Aí eu não preciso mostrar pra ninguém que eu sou inocente, né? Fiquei com dó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Só se vê a Raiz, afoge. Arrumado, 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 arrumado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ai, meu Deus. Ela trancou a cafeteria de novo. Aí, Zerraia. Ah, velho. Tem um gosto pra fazer na navigation. Porque eu fiquei com medo desse azul escuro, velho. Pronto. Meu Deus. Ela gosta de botar a luz mesmo, hein? Ó, velho. Tomara que ela ganhe esse jogo. Tomara que, lindo. Que ela ganhe esse jogo. Daí o título desse vídeo vai ser alguma coisa com essa partilha. Essa partilha tá sendo... Tá sendo importante. Vamos rolar logo esse negócio pra... A Raiz, eu vi... Ah, tá. Pings com responsabilidade. Legal. A minha internet caiu. A minha internet caiu. Muito bom. Gente, tomara que a Raiz tenha ganhado. Esse vídeo tá acabando. Se você gostou, deixa o seu like. E não esqueça de deixar o favorito. E até o próximo vídeo. Falou!